Mas eu comecei em 2017, eu comecei com 17 anos, né? Tá. Com Tom Bad Boy. Um cara, assim, que o autor falou que eu tenho o maior respeito. Infelizmente, ele não... Que modalidade foi? Muay Thai. Muay Thai? Muay Thai. Foi no bairro Santa Terezinha. Tá. Foi um cara, assim, que eu tive esse maior respeito, sabe? Pra mim, foi o primeiro coach. Entendi. Porque ele não era só o mestre, ele era um cara que incentivava, sabe? Com as palavras dele e tal. O Rodrigo Zé Comé também começou com ele. Legal. Porque o Zé Comé tinha 17 anos e tal. Tinha um Paulo, tinha um Kid. Um Kid, claro. Também começou com ele. Então era aquela galerinha ali. Você vê que a galerinha boa de porrada. Era eu, Kid, o Paulo, o Zé Comé ali. A galerinha boa, assim, começou. Infelizmente, ele foi assassinado, né? E tal, na época. Foi um choque pra galera. Todo mundo gostava muito dele e tal. E coincidentemente, tava ouvindo torce falando, nem sabia. Mas eu fui fazer um treino até na academia lá. Quem tava dando um treino era o Facção. E ele me convidou. Falei, pô, você leva jeito e tal. Foi na BK Fight? Não, foi numa outra academia. Tá. E ele me convidou. Falei, pô, vai lá treinar com o Joel. É próximo ali. Você mora no Santerezinho. O Joel mora no Paquetá ali. E tal. Vai lá, você leva jeito e tal. E eu comecei a treinar com o irmão do Joel, com o Léo. Tá, com o Léo. É. Então eu fiquei um bom tempo ali com o Léo e tal. E com o Joel também. Treinando boxe. Boxe. Não, na época era Muay Thai. O Joel, naquela época, ele era do Muay Thai mesmo. Lembra. Com o irmão do Joel que eu fazia mais boxe. E com o Joel era mais Muay Thai. E aí a gente foi tocando até... Aí nessa época eu tava com o Tom. Eu fiz uma estreia, eu fiz duas lutas. Em 2017, 2018. Lá atrás, né? Eu já não tava mais morando aqui já. Muito tempo atrás. Eu tinha voltado pra São Paulo. 2007, 2008. Ah, tá. Então foi quando eu tava chegando em Belo Horizonte. Eu cheguei em 2008 aqui. Tem muita galera que às vezes não me conhece. Pô, o Thiago e tal. Mas a gente já vem lá de trás. Porque naquela época eu não tinha rede social. Verdade. Minha primeira... A minha segunda luta, em 2008. Quem filmou a luta, que as câmaras celulares em VGA e tal, foi o Zé Comer. O Zé Comer que ficou. Mas hoje tem também, a gente não sabe mexer não. Não adianta ter tanta tecnologia, né? A gente tá ajudando ele. Mas a gente já vem lá de trás. Tem uma caminhada aí na luta. Agora o cara não precisa mais disso também, pô. Entraram no UFC. Ele tem que botar os caras pra filmar ele agora, pô. Tem que botar os caras. Não é verdade? Tem que contratar os caras. Tem que, meu, gerar emprego, pô. É isso. Vamos lá. Desculpa aí, Thiago. Mas aí a gente já vem lá de trás. A gente tem essa caminhada aí na luta. Aí começou com o Joel. Começa o Joel. Com o Léo. Tenho o maior respeito, assim, por com o Léo. Foi um cara que eu tive ali uns 3, 4 anos direto com ele ali. É um cara que... Pô, eu tenho um carinho muito grande. Uma gratidão. Foi um discipulado, né, cara? Foi um discipulado, né? E quem conhece... Porque hoje você é treinador, né? É. Entendeu? Quem conhece o Léo sabe muito bem que... Que quem treina mais de um ano, seis meses com o Léo, é que o cara é bom. Porque o irmão do Joel ali fala com você, casca grossa. É, que tinha aquela época, né? Aquela coisa de correr uma hora no sol. Luz. Era outra pegada, né? Verdade. Tinha aquele negócio, né? É igual hoje. Hoje tá, né? Tá no susto. Pega um saco de lixo preto, faz uma canicinha. Isso. Isso não existe mais, né? Primeiro campeonato que eu fui... Hoje é a jaqueta do motoboy que você usa, né? Exatamente. Não, no primeiro evento... Hoje eu não tô falando de evento aí da galera e tal. Hoje em dia a galera fica... Manda foto, não sei o quê. Peso, meio quilo, dois quilos. No primeiro evento que eu fui não tinha nem balança. Era no olho. Era no olho. Já ouvi muita gente falar isso. Fica do lado dele aí. É. Tá, tá dando bem peso. Deu aí, pessoal. Acho que deu, né? Deu igual, né? Fica de lado. Bora. Altura é isso aí. Vamos casar, vamos casar. Era assim, na hora não tinha nada. Então era... Aquela época era outra pegada, né? Hoje em dia tá bem profissional, né? Evoluiu muito. Verdade. Nessa questão do evento e tal. Graças a Deus, né? Se precisava, né? Se precisava, né? É isso. Naquela época era muito rústico. Muita outra visão, né? De... A gente não preocupava com atleta, né? Com a segurança, né? Então era outra visão naquela época lá. Mas que só formou casca grossa, né? A verdade é essa também. Que quem passou naquela época ali, né? Não tem nego lero-lero, né? Vamos dizer assim. Aí depois eu comecei a treinar mais com o Joel. Né? Comecei a ter um treino mais firme com o Joel e tal. E nessa época, nesse meio termo, Apareceu o projeto social do Joel e tal. O Joel começou a fazer o projeto social dele e tal. Tu era todo mundo da mesma equipe. Eu tenho uma gratidão eterna com o Joel, assim, também. Sabe? Teve aqui já também. Tem a tatuagem dele e tal. É outro cara, assim, também fantástico. Bacana. Velha guarda. Velha guarda. Velha guarda. Tem. Tanto tem jeito, né? É um cara que... Que... Mudou a minha história. Sim. Vamos dizer assim. Se hoje eu dou aula, se hoje eu tenho essa profissão, né? Como treinador, se eu sustento a minha família, eu tenho que agradecer a ele. Porque ele que me ensinou, assim, a ser um professor, a ter esse comportamento de... Ensinou o caminho, né? De dar aula e tal. Então, hoje em dia eu sou muito grato a ele, né? Até... É como o Toros falou, é interessante. Hoje em dia a galera perdeu um pouco isso, sabe? Perdeu. Perdeu muito isso de gratidão, de respeito. Uhum. E, infelizmente, teve um evento passado aí e tal. Não precisa da Ibope falar nome nem nada disso, mas você vê aluno desafiando o professor, a falta de respeito. Então, são coisas que hoje em dia estão se perdendo, né? É. Lamentável isso. Isso é lamentável. É. Porque a arte marcial, eu acho que ela vem pra exaltar o homem. É. Modificar. Ela tem uma cultura e uma filosofia, pra mim, Tiago, que quando você começa a falar de esportes, você quebra um pouco esse lado marcial da coisa. Ou se não quebra geral, né? Mas, entende? Sim, sim. Porque a arte marcial, ela não é um esporte, caramba. Ela é feita pra guerra, né? A gente transformou a arte marcial num esporte e eu acho que... Se perdeu. E se perdeu, exatamente. A essência, talvez, do ensinamento. Que não poderia ter se perdido, na minha opinião. Mas aqui, você sabe que pode ser que daqui pra frente, a tendência realmente se tornando de esporte, perca total essa parte marcial da corrida, sabe? Eu até, eu teve uma vez que eu tava comentando até com o Tite, tava, né, nos bastidores assim, conversando e tal, e eu vejo isso, você pegar antigamente ali no Pride, antigamente, né, naquela galera de antigamente ali e tal, você vê que você tinha muito aquela questão de equipe. Equipe contra equipe. Verdade. Você pegava no futebol, top team, né, tinha uma galera assim de equipe e tal. Tinha um Vanderlei Silva, tinha um Vanderlei Silva, tinha um lutadores, que era ponta, que era referência, mas tinha equipe. Aqui tinha o nome, a bandeira, a equipe, isso. Você não podia treinar lá, você não podia treinar no jiu-jitsu. Se era do Muay Thai, você não treinava o jiu-jitsu. Se era da capoeira, você não treinava no Muay Thai, no boxe. Tinha essa questão antigamente. Luta livre. Isso, eu vejo, eu vejo, é, viajando um pouco mais agora, eu vejo que isso, isso é mais um, às vezes é um pouco daqui, igual eu estive lá em Curitiba, lá eu vejo que a galera é muito lance de bandeira ainda, em Juiz de Fora, eu morei um tempo lá, é, conheci o pessoal lá da VCT, lá do Bruno Carvalho, né, o pessoal também, conheci o pessoal da Master Fight Team, tenho tempo na academia deles lá, quando eu morei lá, então lá ainda o pessoal respira muito essa parada de honrar a bandeira. É, mas hoje, se você pegar, hoje em dia, se você pegar, tipo assim, tirando o, vamos dizer assim, qual é o Charles, né, que ainda carrega a bandeira, o Fitbox, mas se você pegar, por exemplo, um grande nome, assim, de lutador, você não sabe qual equipe que ele é. Verdade. Você pega muito o lutador do UFC, assim, que é famoso e tal, você fala, pô, qual equipe que esse cara é? Até porque times novos continuam sendo montados, né, porque você falou de Shooterbox, que é uma escola antiga, hoje tem a Kings MMA, que praticamente saiu de dentro da VCT, por causa do mestre Rafael, né, Rafael Cordeiro. E assim outros também vão criando a sua, como o, 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 bom, diversos outros atletas já fizeram também. E assim ficou pronto.